Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo, estou começando aqui mais um episódio do Spyro Ignited Trilogy. Vamos agora jogar a última fase desse mundo, né, que é as Torres Encantadas aqui. Sendo a última fase, logo depois a gente vai poder enfrentar o chefe desse mundo. Esses Rhinox malvados nos forçaram a construir uma estátua da feiticeira. Então depois que a construímos, ela reclamou que era feia demais. Na minha opinião, a estátua é muito mais bonita que ela. Nossa, esse personagem aqui dessa fase aqui, o Pablo, ele ficou bem diferente do que era lá no PS1. Vai ficar com um copo na mão, com roupa de beirão, com um óculos de sol, um brinco ali, ó. Bem diferente do que ele era lá no PS1. Nossa, esses personagens aqui, os caras com uma cara mais aterrorizante agora. Já eram feios lá no PS1, ficaram mais ainda. Feio de assustador, né, não de que foi mal feito, assim, mas é... São feios, né. Essa aqui é uma outra fase que a gente vai precisar do Sgt. Bird. Porque tem... vou mostrar aqui... Os inimigos voando ali, ó. Vários voando, né. E só o Sgt. Bird que consegue derrotá-los. Alguns deles eu ainda consigo derrotar com o Spyro, mas a maioria deles é com o Sgt. Bird. Virou pra cá. Acertei, você... Acertei por trás, ali. Deu a todos os cantinhos aqui. Me encurralei você, né. Bom, aqui tem um caminho por trás. Tem mais joias aqui. E me... Posso planar pra aquele outro lado ali. Onde eu vou encontrar mais joias. Só tem que tomar cuidado porque tem um inimigo por aqui. Ele pode, em qualquer momento, atirar nesse pedaço aqui, nesse local. Então tem que chegar ali já pegando as joias. E... Aquela vida, né, que tava lá. Ah, a estátua da feiticeira ali, ó. Tem um ovo lá na ponta da... Eles ficam todos ali no chão, ó lá. Murchinhos, aí quando eu chego perto, ó. Aí eles ficam fortes, né. Grandes e fortes e voando ali. Ah, errei. Nossa, que vesgo, hein. Tá atirando em quê? Tá atirando na estátua, é isso? Ah, ele... Atira algumas vezes, depois aí ele cansa. Essas joias aqui, eu nem precisava me matar de pegar, né. Porque depois eu... Eu poderia pegar com o Sgt. Burge também. Ah, eu vou fazer uma coisa engraçada aqui, legal, ó. Ele vai pedir, esse personagem aqui, eu não sei se é o Pablo também, vai pedir pra eu... Acender os foguetes, pra destruir a estátua. Só que eu vou acender a última, quando eu estiver falando com ele. Quando eu for pra falar com ele, aí eu acendo a última. A última é essa daqui. Estou quase pronto para revelar minha mais nova performance artística de quatro dimensões. Eu chamo de A Bruxa. Esqueci que tinha escondido esse ovo na estátua. Espero que a explosão não tenha cozido ele. Não deu nem tempo de terminar o discurso dele. Foi me dizer o que era pra fazer, mas eu já tinha feito. Pronto, ele foi embora. Antes de eu continuar, eu vou... Ir no lugar onde estava a estátua. Agora tem um buraco ali, ó. E aqui nós temos mais uma pista de skate. Então aqui é um tutorial, né? Só que tudo que ele vai me ensinar aqui, eu já tinha feito na outra pista de skate. Certo. Agora tente uma rolagem. Você pode rolar no ar segurando a ação, enquanto manobra para a direita ou esquerda. Pule da rampa, segure a ação e aperte para frente ou para trás. Vamos fazer lá o salto mortal. Isso eu já tinha feito lá na outra pista também. Tudo que ele está me ensinando aqui, eu já sabia fazer. Uau, você leva jeito. Agora vamos ver se você consegue fazer um giro no halfpipe. As rampas azuis são halfpipes. Você pode fazer uma manobra de giro pulando no topo da rampa azul e apertando para a direita ou esquerda no ar. Aqui é só apertar o botão de pulo no final da rampa, né? Apertei errado. Terminar a rampa aqui, aperta o botão de ação de pulo e gira no ar. Isso aí, você arrasou. Agora vamos ver se consegue fazer um 900. Pegue o máximo de altura possível, dê dois giros e meio no ar e aterrisse de volta na rampa. Agora tem que fazer dois giros e meio. Só como se estivesse tentando fazer três giros, né? Só que quando perceber que já está na hora de cair, para de girar. Assim que se faz o 900. Eu tenho que admitir, você tem habilidade, Spyro. Mas antes de você ficar se achando, vamos ver se consegue fazer uns pontos de verdade na rampa de esqui gigante. Faça as manobras que quiser e veja quantos pontos consegue fazer. Vamos lá, fazer pontos. Aqui eu não aperto nada, espero ele passar da rampa e faço as manobras. Uau, você aprende rápido. Mas também está sendo treinado por um mestre no skate. Falando disso, eu estava praticando uma manobra nova, quase impossível, que eu chamo de Nasty Nork. Eu quase consegui. Mas aí eu esbarrei nesse ovo de dragão e desmaiei. Tá, eu inventei essa parte, mas o ovo ainda é seu. Acho que você está pronto para tentar competir mano a mano. Quer tentar uma competição de estilo livre com pontos? Certo. Quem marcar mais pontos no limite de tempo, vence. Vamos lá disputar pontuação contra o Hunter. Bom, eu vou pegar joias também, né? Ó, precisa até passar de ponto ali. Vou descer por esse lado aqui da esquerda. Eu tenho dois minutos para fazer mais pontos que ele. Vamos lá fora do Hunter ali. Estou aproveitando e ir atrás das joias também. Agora só tem umas joias difíceis de pegar que são essas daqui do alto. Acho que agora como eu estou com uma habilidade extra, talvez dê, né? Mas é que tem um cesto lá no alto. Que é meio complicado de pegar dessa jogada agora. Teria que estar fora do skate. Não vou me dar o luxo de fazer isso não. Vou tentar os objetivos mesmo dessa parte. Depois aí eu vou atrás das joias. Mas nada me impede de pegar mais, né? Mais e mais, né? Ai não, caí. Então 30 segundos, menos de 30 segundos já. Tempo rápido, hein? Nossa, vesgo, hein? Consegui bater na parede. Espera um pouquinho tempo. Está muito rápido. Ah, não, acredito. Pois, ah, ia conseguir uma pontuação desorbitante ali. Não consigo acreditar. Como você ficou tão bom. Quem sabe algum dia você não consiga quebrar meu recorde, é? Hum, não. Enfim, acho que você devia ficar com esse outro ovo que achei. Eu ia ficar com ele de estimação, mas não consigo chocá-lo. Porquinho. É porquinho esse dragão. Bom, eu sei o que eu estava falando, é esse aqui, ó. Complicar de pegar. Vou pular muito ali no final da rampa. Caramba. Hum, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ah, isso mesmo. Nem sei se é a última joia. Não tem mais, né? Aliás, daqui. Não sei se é a última. Não tem mais. Aqui dentro eu já passei? Não, não passei. Essa daqui. É. Depois eu vejo. Preciso tentar a pontuação aqui. Não fiz nada. Nada até agora. Joia está faltando. Não. Não está faltando mais nada. Ah, não acredito. Há. É. Há. 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 Ixi, não vou conseguir nada, não consigo não, não consegui aliás, não consegui, acabou o tempo já O recorde é 10 mil Eu tenho que tentar naquela rampa maior lá, fazer as manobras só nela É que também não posso cair nela, nessa rampa aqui Vou girar para o outro lado agora Ai, desceu muito devagar, aí não consegui velocidade para fazer a manobra Agora sim, 2.200, é 1.100 cada uma Agora eu vou fazer a outra de puxando para baixo, segurando o triângulo e puxando para trás Agora eu vou fazer de novo, só que puxando para frente Espero que dessa vez eu não caia no chão, se eu cair agora já era também Não sabia, quando é para pular para frente, assim fica difícil de saber se ele está certo Para cair em pé Ufa, ai, deu certo Conseguiu o ponto, conseguiu o ponto de habilidade, só que ainda tenho que esperar acabar o tempo agora 14.012 pontos, ó Bastante, conseguiu o ponto de habilidade Tem joia ainda aqui? É, o Sparks está apontando para a saída Então acho que acabaram as joias nesse pedaço também Agora sim, vamos passar para o outro lado do cenário Que é onde a gente vai encontrar o Sgt. Bird Só que antes, tem um objetivo aqui dentro dessa sala ainda Ah, essa aqui é do Farley Eu estava brincando com o meu lobo de estimação, Farley Mas acidentalmente joguei a bola dele no buraco e ele foi atrás Agora ele está preso E eu estou desolado Sentado aqui Ouvindo o seu choro Não chore, meu lobo Não chore, lominho Para quem está triste, né Estava sorrindo muito, né Para quem está triste, né Seu desnaturado Ele disse que está sentado Está em pé Não está sentado, está em pé Mentiroso Aqui dá para voltar também agora, né Vai aparecer um furacão aqui Ali, ó Apareceu um furacão, posso voltar Olha o Farley bonitinho aí, ó Tem uma coleirinha ali Acho que está escrito Farley na coleira ali É, tá Está escrito Farley na coleira Não era para dar uma furada nele Bom, aqui é tipo um puzzle, né Opa Esquecer joia nenhuma, não Você tem que jogar essa bola ali naquele botão Para fazer o Farley vir atrás dela Aí vai pegar a bola e apertar o botão para mim Só que eu Ah, eu joguei certo Eu joguei errado na verdade, né Mas o Farley foi esperto E foi para o botão Sozinho Agora ele está Indo atrás do Rhino aqui O Rhino gigante Fugindo de um lobinho Olha o outro covarde aí Olha o outro covarde aí Fazer a plataforma subir E jogo a bola lá do outro lado Pronto, agora eu posso ir atrás dele Bom, aqui o quebra-cabeça agora é Pegar essa bolinha Na verdade, pisar aqui primeiro Cuspir essa bolinha no botão que tem ali na frente Mas na hora que ele pisar no botão Eu tenho que estar na plataforma aqui à minha direita Eu sei Fiz errado Aí para fazer ele sair de lá É só jogar a bolinha com o outro lugar Vamos lá Oh, consegui! Finalmente meu Acabar Ficar passando a minha frente Me atrapalhando Você encontrou o Farley! Como posso te agradecer? Quer dizer, eu poderia te dar esse ovo, mas o Farley já mastigou ele, então está meio grudento. Ah, bem, o que vale é a intenção, né? É, aqui só não dá pra fazer o que eu fazia lá no Spyro 3 do PS1, que atingiu os dois com a baforada ao mesmo tempo. E ele não sofre com a baforada, ó. É imune a baforadas de fogo, o Farley é ali, pelo menos, né? Bom, agora sim, vou lá na parte do Sargent Bird. Que é aqui, ó. Não precisa falar comigo, Plaquinha. Eu já sei que aqui dentro tem o Sargent Bird. Bom, agora ficou mais fácil de acertar eles. Ah, tem outro objetivo aqui em cima. Ih, quem que está aqui? Oi, pássaro. Eu estava tendo umas férias agradáveis com meu amigo, mas ele perdeu todos os ossos. Pode encontrá-lo e montá-lo de volta? Hum, de novo. Ajudei ele no Spyro 2, agora tem que ajudá-lo com o Sargent Bird. Agora o Sargent Bird tem que vai ajudar ele. Será que vai ter aquela dança? Nem um pouco legalzinha, né? Que eles refizeram aqui. Eu não gostei da dança que eles refizeram. Segundo osso. Terceiro está ali. E o quarto ali. Nossa, nem vi o outro aqui em cima. Ah, tem um ali embaixo. Tem um aqui em cima ainda. Faltam só três ossos. Só que tem as joias ainda para pegar também, né? Tem que derrotar os inimigos aqui. Ah, sim. Mas eu até nem lembrava desse troféu aqui. Só de estourar os balões mesmo. Opa, não era para ter dado joia aqui, não? Ah, acho que eu sei. Esse inimigo eu já tinha derrotado antes. É mesmo. Já até esquecido dele. Tem um aqui no alto, eu acho. Ou não? Não. Tem um aqui dentro dessa sala com outro osso. Agora falta só um. Ah, acho que tá aqui dentro dessa outra torre aqui na frente. Não. Essa é o Vinga. Nossa outra também. Tem ali. Eu devo ter derrotado e... Ah, lá em cima. Bem no lugar desse... Que tá voando aqui. Aqui, tome isto. Eu ia guardar como lembrança, mas... Não tenho espaço na minha bagagem. Meu amigo, está muito melhor agora. Ah, não. Ele começou a dança do osso de novo. E de novo. Dessa vez o jogo para. Não deixa... Meio que não deixa pular essa parte. No Spyro 2. Pelo menos dá para... Controlar, né? Se eu quero ou não ver essa cena. Posso... Deixar ele dançando sozinho lá, enquanto... É, enquanto eu faço outras coisas, né? Aí ele vai lá ficar dançando. Bom, a parte do Sgt. Bird já terminei. Agora vou voltar com o Spyro. Estou pronto para patrulhar as torres e o perímetro das ilhas, quando você quiser. Estarei aqui para quando você precisar. Agora só falta pegar aquelas joias que estão... No topo do cenário aqui. Que eu não tinha ido antes, né? Esqueci. Desse lado aqui. Só essas estão faltando aí. E tem uma ali em cima. Um outro baú desses. Ali em frente. E acho que é a última. Não. Tá uma joia. De um... Ah, não acredito que é aqui, do outro lado. Deve ser na parte do Farley. Só pode ser. É, deve ser mesmo. Hum, legal, hein? Interessante. Joia que os parques não quis pegar, né? Tem que ser. Culpa dos parques agora. E agora sim, terminei a fase. E aí, vamos logo para o Gira Gira. Agora sim. Agora é o Gira Gira. Sua tola, inútil, imprestável! Eu peço que faça uma tarefa simples e você fracassa! Eu sabia que não devia ter confiado em uma criança. Mas... Não se preocupe. Eu vou lidar com eles agora. Os ovos não podem valer tanta incomodação. Sem os dragões, a magia desse mundo irá sumir. Sem magia, eu vou morrer. Assim como a sua chance de se tornar uma feiticeira. Agora, veja como uma feiticeira acaba com seus inimigos. Me tirem desta jaula, seus malvados miseráveis. O que você acha de almoçar um dragão? Ora, se tivesse o meu bastão, vocês todos iriam ver. Meus instintos táticos me disseram que a feiticeira atacaria você aqui. Então, vim ajudar. Parece que meus lança-foguetes não afetam essa criatura. Mas posso ajudá-lo soltando munição. Agora, vá pra lá e siga alerta no bom combate. Vamos ver como é que eu me saio no Spike aqui. Ele aqui não é tão difícil. Eu acho que a câmera, até o posicionamento dela, desse jeito, fica melhor. Deveria até ser assim lá no Gulp, lá no Spyro 2, hein. Só o Spyro 2 é meio complicado pra ele acertar a chifrada nas pedras. Agora tem que pegar os Power of Scales que o Sgt. Burge jogou ali. Não, não era pra ele ter usado. O que mandou pegar? Era meu, ó. Tá imitando o Ben... O Sgt. Burge tá imitando o Hunter. Fica jogando os itens perto do inimigo. Bom, agora ele vai jogar outros itens. Não acertei ele, nem percebi. É que eu já peguei e já atirei de uma vez. Pronto, saí, acabei. Sem dragão, para o almoço. Mais um troféu aí. O jogo ficou pensando o que quer fazer. Escute-me, dragão. Spyro, agora isto é sério. A feiticeira está planejando uma armadilha para você e se ela te pegar... Acredite, não vai querer saber o que ela fará. Olha, eu prometo cuidar bem do resto dos ovos. Sério. Só leve caçador e volte para casa antes que... Antes que... Eu não consigo dizer. Só vá. Bom, chegamos ao terceiro mundo do jogo. Agora, nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa fase inteira aqui. Para pegar as joias e os ovos dessa fase. Dessa parte do hub aqui. E vou jogar a fase do... Libertar o personagem aqui. O Bentley, no caso. Vocês viram lá na cutscene que ele estava preso. Aliás, uma coisa que eu achei legal. O que eu não comentei antes também é que eles acrescentaram falas a essas cutscenes em que... Entre mundos, né? Por exemplo, no Spyro 3, lá no PS1, nenhum dos personagens presos falavam enquanto estavam nas gaiolas, nas cutscenes, né? Entre mundos, né? Não falavam. Ficavam lá presos e só tinha cutscene rolando. Mas nada desse personagem preso falavam. Oi de novo, Spyro. Este fortalecedor pode tornar você invencível, mas só por um tempinho. Use-o para passar por estes cuspidores de chamas. Você encontrará um ovo após passar por eles. Pronto, mais um ovo. Ele pulou tudo torto ali na hora de... Passar essa parte aqui. Foi tudo torto. As fases aqui nesse mundo estão praticamente todas embaixo d'água. Aliás, todas são entradas embaixo d'água. Tirando uma que eu vou mostrar agora aqui. Que seria acima dessa torre aqui, no topo dela, dentro da torre. Temos o que será mais adiante a fase dos Sparks ali, ó. Aqui é a única fase externa e ali, dentro onde tem aquele pedaço, aquele foguete ali. Que é o nosso meio de transporte para levar para o último mundo do jogo. Porque um dos jogos são quatro mundos, né? Como eu falei lá no primeiro episódio do Spyro 3. Agora os portais estão todos aqui embaixo, ó. Altares congelados. Aliás, tem uma fase que não é dentro d'água. A entrada dela, que é aqui. Onde está o... O Bentley está preso ali, ó. O legal é que ele fica interagindo com... Moneybags. Fica interagindo ali, querendo abrir isso daqui. A feiticeira está com um grande prêmio na mão. Foram necessárias duas dúzias de Rhaenox para capturar essa bola de pelos lerda. Então acredite, ele não vai sair barato. Bola de pelos lerda. Até ele sabe que o... Que o Bentley é lento. De onde está tirando todo esse dinheiro, Spyro? Ele não está dando sopa no chão, está? Hã? Está? Ah, o que me importa. Agora ele é meu. Ah, brisa fresca da liberdade. Com a humildade de um pardal ferido, eu genuflito ao meu nobre libertador. Ah, não foi nada, cara. Sim. Afinal, fui eu que te deixei sair. Ora, seu ursêncio descarado, avarento e corrupto. Ei, calma aí. Mais um, talvez. Pelo menos. Por favor, conceda-me a honra sublime de desfrutar de sua visita no futuro próximo. Sim, claro. Isso aí. Libertamos o Bentley. Agora vamos à fase dele. Adoraria te ajudar em sua missão, Spyro. Mas primeiro eu preciso cuidar de meu irmãozinho. Acho que ele se meteu em problemas durante minha ausência. É assim, o Bentley, ele é lento, né? A gente já sabia lá do Spyro 3 o PS1. Mas aqui até que ele não tá tão lento quanto lá. E aí, mano? Seria muito legal se você destruísse esse rochedo. Um golpe rápido deve bastar. E aí, mano? Engraçado que com ele pica quando eu acerto ele. Ai, me acertou. Jota. Essa fase aqui também tem o troféu, né? Como as outras que eu falei, que todas aqui tem um, pelo menos. Essa fase aqui, o troféu é obtido ao destruir todos esses totens que estão aqui, ó. Que tem esses baús no topo. Agora ele tá do lado diferente, né? Do PS1 aqui, ó. Antes ele ficava nesse cantinho aqui da parede. Agora eles colocaram o Bartolomeu mais pra cá. Se usar seu golpe de giro para defletir a bola de neve para o gongo, aposto que o teto da caverna desaba. E a nossa recompensa... O ovo. Grandinho esse dragão. Ou a câmera tava muito perto dele, ou ele é grandinho mesmo. Aqui é só girar mesmo o taco para poder rebater essas bolas de neve aqui. Eu não lembro se essa... Acho que tem mais torres. Ou totens. Não acertei você, ô caramba. Ah, agora acertei. É agora voltar pra lá, né? É por isso que fez muito lento aqui. O pessoal reclama de estar lento aqui. Porque... De ele ser lento, né? Mas precisa passar um pedaço longo. Mas demora. Só que aqui até que não tá tão lento, né? Eu acho. Pronto, agora sim. E tem um ponto de habilidade aqui. Que é só empurrar essa caixa, mas derrubar a caixa no abismo. Ah tá, tem mais um totem ali, ó. Não era o último aquele mesmo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Pronto. Agora já pode continuar lá o caminho dele. Vai ter que seguir o Bartolomeu até daquele lado ali. Só que antes... Vamos destruir esse totem daqui e... E pegar o resto das joias que tem nesse pedaço. Nessa caverna aqui. Era o último... Não, né? O último totem? Ou é? Até agora nada. Spark de novo. Não indo atrás das joias, né? É... Tem que acostumar com isso. Tem que eu ir atrás das joias agora. Os últimos totem estão ali perto do... Lá no final da fase. Perto do Bartolomeu. Pra onde ele foi aqui. Tem esse. E tem aquele do lado ali. Pronto. Isso aí. E todas as joias também já. Bom. Isso aí eu gosto de ficar mexendo no celular. Esse Bartolomeu aí. Gostei dos tênis dele aí. Com o garotinho mesmo ali. Com o... Com o... Com o pênis. O irmão mais novo dele. Vamos sair então. Nossa, o espalho está esquisito. O olho preto. Vamos pegar as joias que estão aqui embaixo e finalizar esse vídeo. Só falta essa fase aqui pra eu terminar. Pra só ver todos os portais que tem aqui. Então eu já mostrei dois, né? Daqui, altares congelados e a do posto avançado do Bentley. Aqui dentro dessa caverna a gente tem a fábrica de fogo de artifício. O nome mais longo aqui de fase que tem. Eu acho que é um dos maiores nomes de fase aqui. Fábrica de fogo de artifício. Que é a Fireworks Factory. E tem mais uma aqui. Que eu não mostrei antes, ó. Frota Perdida, que é a do... De pirata. Ah, o outro baleia aqui. Baleia tem dente? Tem dentes? Uma coisa que eu estranhei aqui. Essa baleia que eles fizeram aqui pro jogo. Ela é dentuça. Baleia é dentuça, ó lá. Pra mim, baleia não era dentuça, assim. Demorou pra entrar, hein? Ficou meio travado ali. Não queria me se mexer, não. Pronto, agora é só pegar o resto. E falta mostrar dois portais aqui. Tem esses dois aqui, ó. Percurso do Mel. E... Kumiha Encantado. Aliás, essa fase aqui do... Kumiha Encantado é uma das melhores fases que eu... Do Spyro 3, na minha opinião. Eu gosto mais dessa. Acho engraçada a história dela. Apesar de não terem feito tantas histórias, assim, pras fases do Spyro 3, né? Não se deram o trabalho de fazer cutscenes pra entrada e saída das fases, né? Ainda assim, elas têm alguma historinha por trás, né? Bom, tem uma parede falsa aqui. Mais um ovo. E mais joias. Ainda tem mais ovo. Tem, tem, tem mais um ovo, velho. Esquecendo dele. Lembro que eu tinha subido aqui, só que eu podia já ter pego o ovo que tava faltando. Tem que subir tudo isso daqui. E daqui, planar lá pra aquela... Torre. Que é onde tá o último ovo dessa parte. Agora o resto é aqui dentro d'água. Joias. Onde tá o resto? Aqui embaixo. Isso aí, agora sim. Acabei essa fase. Bom, no próximo episódio, eu vou ter que jogar mais algumas fases, lógico, que eu vou começar a jogar, né? Só que como eu já joguei a fase do Bentley, e ele já tá libertado e tudo, no próximo episódio eu vou voltar pro mundo anterior, jogar a fase dele, lá onde preciso dele, né? Que é aquela do bambu, e jogar a fase dos parques, já que já vai estar aberta lá também. Bom, eu vou, como eu falei, vou terminando esse episódio por aqui. Caso tenham gostado, deixem o like e nos vemos no próximo. Até mais então, tchau, fui!